Oi gente, hoje nós estamos aqui no Valtier, aqui pro lado das bolsas, né? Não sei se você sabe, tem aqui um lado que é cheio de bolsas, um lado bem legal, né? Inclusive. Mostra pra vocês algumas bolsinhas maravilhosas que tem por aqui. Quantas aqui, querido? 75, a gente. Quantas peças é atacado? Atacado, 6. 6 e pra enviar? 70 é atacado. O quê? 70 atacado. Não, 70 atacado. Mas tipo, se eu for comprar pra enviar, quantas peças pra você mandar? 6. 6 peças também? Isso. Ah, olha essa que linda, gente. Essa é quanto? Essa também é 70? Isso. Ah, tá. E essa aqui? Essa também. Também? Também. Olha que bolsa maravilhosa. Agora aqui, ó, essas daqui tão bem virão, tão lindas. Essas quanto? Tá. Essas daqui. Tudo 70? E essas daqui de cima? Também. Também. Mesmo preço? Tirando essa, né? 80 da casa. Essa aqui é de 80. Olha que linda. Adorei essas bolsas, gente. São muito lindas. Eu vou sair das coloridinhas. Deixa eu ver aqui desse lado, daqui a pouco eu vou pro outro. Essas caixotinhas aqui é quanta? Essa também, 75. 75, ó. Deixa eu ver aqui. Essas daqui são de 80, que ele falou pra mim. Ó, o contato dele tá muito fácil, gente. Ele colou tudo aqui, ó. Não tem nem como errar. Essa daqui é 65, ó. Essas daqui é 65? Isso. Ó, essas daqui é 65. Agora tá 60, pessoal. Está branco, Facebook e YouTube. Tá. Obrigada. Obrigada. Olha que linda essa, gente. Olha essa daqui, que gracinha. Essa daqui eu gostei bastante. Bem no estilo. Olha essa. Essa aqui, tipo pochete. Eu gostei dessa daqui, ó. Achei muito linda. E também tem umas bolsas maiores aqui, ó. Deixa eu mostrar essas daqui, ó. E aí tá lá do outro lado, então não dá pra perguntar o preço, tá, gente? Mas quando dá eu vou perguntar, por favor. Não brinquem comigo. Já mostrei o contato também, que aí fica facinho pra vocês aí tirarem informações dele, ó. Deu pra vocês pegarem aquela hora que eu mostrei? Ó, esse aqui é o contato dele, ó. Deixa eu ver mais aqui desse lado, que eu gostei. Olha aquela branca, que linda. Ó. Muito bonita, né? Perfeita. Deixa eu ver aqui desse lado. Agora eu vou vir pra este lado, ó. Tentei as carteiras também, que tá super linda. Ai, que linda essa carteira. Olha, ela vem com uma correntinha, adorei. Muito bacana essa aqui, achei fofa. Muito fofa. Essas daqui tão bem lindas. Todas lindas. Ah. Essas daqui também tá maravilhosa. Tive desse lado aqui. Essas daqui, ó, que são conjuntinhos, olha. São duas peças. Acho que eu vi ele falando com a moça ali que é... Essa aqui é quanta? 75, né? 75, né? Olha que lindinha essa daqui. Também tem aqui, ó, um chaveirinho. Adorei, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui também tem umas bolsas maiores. Essas aqui tão bem lindas. Olha, essa aqui é de chique, né? Super estilosa. Olha essa daqui, gente. Olha que acabamento. Essas daqui é tudo apagando de ouro, tá? Olha essa aqui. Que bolsa de rica, né? E aqui também tem umas menorzinhas, ó. Eu gosto das bolsinhas pequenas, porque eu ando muito. Fica mais fácil de eu me locomover. Olha essa mochila que maravilhosa. Nossa, meu Deus, tem muita bolsa legal, viu? Ó, acho que o contato já passei umas duas vezes dentro pra vocês pegarem aí, né? Curtiu aí, ó. Quero que vocês marquem as suas amigas. Compartilhem aí com a galera. Eu deixei o contato aí pra vocês. Um beijo. E, ó, até o próximo vídeo, hein, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.